E aí pessoal, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Edições Vida Nova. Hoje a gente vai conversar sobre um dos livros que eu mais fiquei curioso para ler nesses últimos tempos, desde que eu consegui conversar com o Franklin Ferreira e ele me falou das teses que ele defendia aqui nessa obra sem paralelo que a Edições Vida Nova acabou de lançar, que é o livro Por Amor de Sião, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Para você ter noção, mesmo o Franklin já tendo vários livros publicados, incluindo uma teologia sistemática maravilhosa, uma teologia sistemática muito boa, já tem gente dizendo que Por Amor de Sião é a magnum opus do Franklin, a melhor obra de alguém que muitos chamam, com toda razão, de um dos melhores, de um dos maiores teólogos do Brasil de todos os tempos. No meio reformado, muitos tendem a achar que crer que ainda há um papel importante para o Israel étnico em relação ao cumprimento das promessas divinas é algo ligado ao dispensacionalismo. Mas é aí que se enganam, porque por meio de uma profunda pesquisa histórica, o Franklin nos mostra aqui o que os cristãos reformados acreditavam entre os séculos XVI e XIX sobre a grande conversão dos judeus ao Messias antes da segunda vinda e sobre o retorno dos judeus para sua terra ancestral, também porque a igreja assumiu uma posição antisionista que muitas vezes se aproxima ou mesmo se iguala a um antissemitismo, além de uma posição supersessionista, entendendo que Israel foi completamente substituído pela igreja e não tem mais nenhuma importância em relação às promessas bíblicas como um povo étnico. E também como todo esse tema é importante para a igreja e para o evangelho e como podemos olhar para temas teológicos como eleição, as alianças, a lei e o Shabá, a terra de Israel e até mesmo o holocausto diante de tudo isso. Se você quer entender mais sobre essas e outras importantes questões a respeito do papel de Israel para a igreja e o reino de Deus, segundo uma perspectiva reformada, então você precisa ler esse livro aqui e ouvir o nosso podcast onde vamos conversar com o Franklin sobre Por Amor de Sião. Mas antes eu quero só mostrar para vocês outros três lançamentos da Vida Nova e também vão ser bênção na sua vida. Temos o livro aqui Em Busca de Deus, Em Busca de Significado, perdão, Vendo a Imagem de Deus no Homem, do R.C. Sproul, que vai mostrar o que significaria amar e honrar verdadeiramente uns aos outros, abandonando a apatia, o preconceito e o ódio. Um ótimo livro lançado pela edição de Vida Nova, de um dos meus autores preferidos, o R.C. Sproul, então vale a pena você ler. E temos também aqui o Podemos Confiar no Evangelho, Nos Evangelhos, do Peter Williams, que é um tema muito relevante para uma época de relativismo que nós vivemos, que tenta destruir todas as fontes e bases de uma verdade sólida e os evangelhos não deixam de forma nenhuma então de estar sob esse ataque. E aí é que você precisa se aprofundar mais. Se você realmente pode confiar nos evangelhos, porque podemos confiar na Palavra de Deus como um todo, mas também nos evangelhos, o que é dito a respeito de Cristo, a história de Cristo ali. Então se você tem dúvidas sobre isso, esse livrinho aqui é um livro mais curto, mas com toda profundidade e também didática que é necessária para falar desse tema, você vai aprender bastante. Além disso, falando de Bíblia, nós temos um livro aqui que a Vida Nova lançou, que é quase do tamanho de uma Bíblia, né? E também é sobre um dos livros da Bíblia, que é a Segunda Coríntios. E aqui você tem mais um livro do Nicodemos lançado pela Vida Nova, o livro A Minha Graça Te Basta, que é a mensagem de Segunda Coríntios para a Igreja de hoje. E é um livro dessa série, né? Da mensagem de livros da Bíblia para a Igreja de hoje, que o Nicodemos está lançando com a Vida Nova. Inclusive já fizemos um podcast aqui sobre um desses livros, então dá uma olhada no... Se você estiver no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferido, dá uma olhada aí nos outros podcasts que nós já gravamos, que tem um com o Nicodemos sobre um desses livros que foram lançados pela Vida Nova. E aqui você vai ter um ótimo comentário sobre a Segunda Carta aos Coríntios, né? Então, esses três livrinhos aqui vão ser muito bons para você, com certeza vão ser bênção na sua vida, mas agora está na hora da gente se focar em Por Amor de Sião, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus, do Franklin Ferreira. Então, Franklin, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida Nova. Saúl, muito obrigado pelo convite, é sempre um privilégio estar com você aqui. Já não é nossa primeira live, temos tido outras lives aí, tem sido bem bacana o nosso bate-papo. É um prazer estar representando a edição em Vida Nova aqui com você e com aqueles que nos acompanham aqui nessa live. Muito bom. E falando sobre o seu lançamento, né, Franklin, o Por Amor de Sião, uma das coisas que me chamou atenção é que você falou que o que motivou, né, ou despertou você para escrever esse livro foi uma viagem, né, uma viagem que você fez e uma experiência que você teve ali, né? Então, fala um pouco pra gente dessa viagem, o que é que lhe motivou a escrever o livro que nós temos aqui, esse livro tão importante. Saúl, obrigado pela pergunta. Assim, só voltando um pouquinho, né, falar um pouco aí da minha formação, desde cedo na igreja local, me instilaram amor pelo Antigo Testamento e por Israel. E eu preciso deixar claro aqui que eu nunca fui membro de uma igreja dispensacionalista, né? A igreja onde eu fui criado, onde eu cresci, era uma igreja batista, de uma linha mais pietista, preocupada com devoção, com evangelização, mas sem grandes interesses por esquemas escatológicos. Mas é curioso que acho que com sete ou oito anos eu recebi um tipo de história em quadrinhos da Bíblia completa, né, que era publicado pela editora Betânia, um material fantástico, fabuloso, né, hoje acho que está descontinuado, né, e eu fiquei fascinado pelo Antigo Testamento, pela historicidade do Antigo Testamento, isso com oito ou nove anos. Então, assim, meus primeiros heróis, até onde eu tenho recordação, né, além de Ivanhoé, Rei Arthur, Lancelote e outros, né, Alcide, foram Abraão, José, Moisés, Josué, Caleb, Sansão, Gideão, Samuel, Davi, né, então, reis, desbravadores, peregrinos, guerreiros, estadistas, né, então me fascinava ler a Bíblia e ler aqueles gibis e os gibis meio que colocavam diante mim, assim, detalhes, armamento, armadura, arquitetura do ambiente, né, detalhes da fauna e flora, aquilo ali me encantou muito, né, e também colocaram na minha mão um livro da Kori Ten Bun, isso aí já com 11, 12 anos, Refúgio Secreto, eu li aquele livro, foi muito impactante, li depois na casa do meu pai dela também, outro livro dela impactante, esse está esgotado, Refúgio Secreto foi relançado recentemente, né, até uma versão bem bonita e que não, com detalhes que não tinha na versão anterior, né, na edição anterior. Então, assim, eu cresci com esse amor pelo Antigo Testamento, eu lembro que na época do seminário eu fiquei fascinado com o Antigo Testamento, com o hebraico, né, mesmo tendo professores que talvez flertassem um pouco aí com uma teologia mais crítica, né, com questões aí de autorais como JDP, Deutro Isaías, Trito Isaías, etc, né, mas eu, a falsitação permaneceu, mas agora estudando teologia, estudando teologia sistemática, história da igreja, aí entra aquelas questões críticas, né, como conciliar o AT e NT, como pregar o AT hoje, né, então, assim, tem uma hora que a gente é obrigado a se definir, então, nessa necessidade de se definir, eu tá, eu, minha primeira teologia sistemática que eu li foi o Luiz Berkoff, né, a venerável teologia sistemática dele, que é um resumo da dogmática reformada do Bavinck, né, do Herman Bavinck, e eu lia muito William Hendrickson também, né, então, e Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro, e eu acabei abraçando as noções deles, de que a igreja seria o novo Israel, né, a igreja composta hoje majoritariamente de gentis, teria substituído o antigo Israel, mas que, é, o todo Israel de Romanos XI é a igreja toda, né, judeus e gentis, mas que, em alguma medida, e sem oferecer base bíblica, né, quem lê a Bíblia e o Futuro vai perceber isso lá no Huckman, haveria talvez algum futuro pra Israel. Então, você tem vários probleminhas nessa posição, que era a posição que eu herdei, eu, quem lê minha teologia sistemática 2007 vai encontrar essa posição lá, né, de um lado, a igreja é o novo Israel, e do outro lado, Deus pode ainda ter algum plano pra Israel no futuro. E a gente segue avante, né, a vida ocupa a gente com outros interesses, a gente é chamado pra desempenhar novas tarefas, etc e tal, e em 2013 eu fiz a primeira viagem pra Israel, que foi muito impactante, foi onde eu conheci o Yehuda Huckman, a quem eu dedico o meu livro aí. Mais adiante eu fiz uma viagem com alunos do seminário em 2018, também outra viagem muito bacana, cada viagem tem uma história, né, cada viagem tem a sua benção, né. Eu imagino. E em 2019 fiz uma viagem outra pra Israel, foi um grupo menor, pra passar um pouco mais de tempo lá, foi uma viagem espetacular, cada detalhe da viagem sem, eu guardo muito na memória, e no último dia, nós fomos visitar o museu, por indicação minha, eu que havia sugerido esse museu, porque eu nunca tinha ido lá, é só ouvir falar, elogiaram muito o museu, e eu resolvi naquele museu ali, e levar o grupo no museu, né. Fomos naquele museu, foi o nosso último evento antes de começar a longa viagem pra casa. O nome do museu é Amigos de Sião, Friends of Zion, é um museu dedicado a homenagear os gentios que apoiaram o sionismo de Herzl, que conduziu os judeus de volta pra sua terra amada. E assim, foi um momento muito impactante pra mim e pro resto do grupo, nós temos aquele museu muito emocionados, né. O museu, ele exige uma resposta, ele coloca você ali no centro da história sagrada e da história de Israel, da história dos judeus. Então, o museu destaca homens e mulheres, gente simples, que quando o povo judeu foi colocado sob risco, ouviu o chamado divino do Deus de Abraão, Isaac e Jacó e respondeu, hinene, hinene, né, eis-me aqui, eis-me aqui. E o museu destaca Oscar Schindler, Irene Sadler, Wilson Churchill, a Rainha Vitória da Inglaterra, a Ord Wingate, vários grandes heróis do Ocidente, né, que muitos de nós gostamos deles, mas assim, tem uma sala que ela homenageia os cristãos que, antes dos judeus começarem a pensar em termos de sionismo, né, da autodeterminação dos judeus como povo e do seu retorno pra sua terra ancestral, esses cristãos já estavam trabalhando questões teológicas ligadas a esses pontos. Curiosamente, o museu não destaca nenhum dos puritanos, que depois fui descobrir a posição deles, né, mas destaca uma pessoa em especial, o avô da Koh-Ri-Tan-Bun. Quando eu vi o busto desse homem ali, foi como toda a minha memória anterior de júnior na igreja, de adolescente na igreja, voltasse com força. Um homem simples, um homem que passaria como anônimo, destacado esse museu, por quê? Porque o pastor do avô da Koh-Ri-Tan-Bun, que era da igreja reformada holandesa, um dia visitando, bate no ombro dele e diz, não seria o caso de começarmos uma reunião de oração aqui, pra que Deus venha a lembrar das suas promessas a Israel e reunir o seu povo e fazer o seu povo retornar pra sua terra? E aquela reunião durou cem anos, né? O pai da Koh-Ri, o pai da Koh-Ri, ele, quando os judeus começam a ser perseguidos na Holanda, ele, que era membro da igreja reformada holandesa, começa a usar a estrela ver a amarela, né? Em solidariedade dos judeus, ele começa a ir pras filas onde os judeus ficavam pra adquirir alimento junto com eles, né? E ele morre, ele é preso e morre na cadeia antes de ser transferido pro campo de concentração, né? Koh-Ri-Tan-Bun e sua irmã Betsy sofreram muito em Ravensbrück. A Betsy morreu, ela foi libertada por um milagre pra testemunhar depois o que aconteceu, então aquilo ali voltou com força. Aí veio o período da crise aí, da pandemia, né? E acabou que Deus me concedeu tempo pra ler e escrever. Então, eu comecei a escrever um pequeno artigo, foi publicado na Gazeta, a editora Vida Nova gostou daquele texto e pediu pra ampliar, e eu fui ampliando, 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 aí saiu esse livro aqui, né? Por amor de Sião. Então, essa foi a minha experiência que eu tive lá em 2019. 2020, esse ano, eu fiz uma nova viagem, aí peguei Covid em Israel, fui muito bem tratado pelo governo de Israel, fiquei junto com o presbítero da igreja de Jonas, ficamos abrigados durante cinco dias num hotel do governo de Israel, tudo pago por eles, tudo incluído, almoço, café, janta, vi neve caindo em Jerusalém, e depois Deus concedeu pra mim e pro meu colega quatro dias, né? E nós pudemos ir a outros lugares, conhecer outros lugares daquela terra emocionante. Rapaz, que legal, que experiência legal. É, aquela, fica aquela dica, né? Se for pra Israel, pegue Covid. Brincadeira. Brincadeira. Foi meio tenso, porque assim, o grupo voltou todo, e eu fiquei com esse colega, né, o Nazário, e foi assim, foi aquele momento de incerteza, né? A gente teve que ficar isolado, cada um num quarto, né? Mas Deus foi misericordioso com a gente, a Sarel, que é a operadora lá de Israel, colocou um guia pra gente, praticamente full time, o Moxico, então a gente pôde visitar lugares que, comumente, grupos maiores não vão, né? Como Heródion e entre outros lugares, né? Então foi um, Deus assim, foi misericordioso e abriu essa outra porta pra gente também, mesmo no meio da enfermidade, né? Deus cuidando da gente e edificando a gente também. Que legal, que legal. Imagino que realmente é uma experiência bem marcante, né? E falando do seu livro, por mais que você já tenha dado um bom contexto, que quando você realmente já tá com o livro em mãos, você entende o que isso motivou, o que é que você vai trazer aqui, seria bom apresentar essa tese central do livro, né? Porque ele tem um título muito bonito, né? Por amor de Sião, mas às vezes ele tem o subtítulo de Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus, mas ainda assim eu acho que a gente pode trazer de maneira mais clara pro pessoal a tese do livro, né? Qual é a tese central que você vai defender aqui? A partir da compreensão de que os reformados, entre o final do século XVI e o começo do século XX, criam que, primeiro, os judeus voltariam pra sua terra ancestral e, segundo, eles criam que antes da vinda de Cristo haveria um movimento de fé em massa entre os judeus, aderindo ao Messias, se entregando ao Messias como o único salvador, né? O Messias que já veio e que virá em glória, eu precisei rever ao que eu havia escrito anteriormente, pelo menos em dois níveis, né? Um nível acrescentando uma nova camada de informação e, no outro nível, reinterpretando e reescrevendo outro ponto, né? Então, no primeiro nível, eu, na teologia sistemática grandona e outros livros meus, eu já defendo a noção da eleição individual, seguindo aí Agostinho, Isidoro, de Sevilha, Lutero, Calvino, os puritanos, etc., né? Então, o ponto permanece, Deus soberanamente elege os piores pecadores pra salvação, mas, tomando o insight de Calvino, que ele não desenvolve, eu, nesse livro novo, vou desenvolver a ideia da eleição coletiva que permanece. Então, a partir de uma nova leitura da Bíblia, eu vou tratar do Israel dentro do Israel. Então, do lado, você tem uma eleição coletiva para serviço, e essa eleição permanece, e se ela não permanecer, Saúl, nós acabamos não percebendo isso, mas é colocada uma grave tensão dentro da fidelidade divina, né? Se Deus abandonou Israel, substitui Israel. Então, eu vou argumentar que é uma eleição nacional, essa eleição permanece, e dentro da eleição nacional, é eleição individual. Há um Israel dentro do Israel. Israel, o Israel nacional e o Israel espiritual. Então, todos que são dentro do Israel nacional, eles são eleitos, eles têm uma santa vocação, e eles têm desempenhado essa vocação no mundo. Basta ver a quantidade de prêmios e conquistas que judeus têm trazido pra nós no Ocidente, há séculos, né? O nível de premiações deles, Nobel, etc. Mas, dentro do Israel nacional, a Israel espiritual, que são aqueles que foram eleitos dentro do Israel para a salvação. E Deus, em vez de substituir Israel, né? Ou tratar Israel lado a lado com outra estrutura, Deus expande Israel, incluindo novas raabes e novas ruti nesse Israel. E somos nós, os gentios, que estamos sendo incluídos misericordiosamente e graciosamente nesse novo Israel. Então, eu vou trabalhar no livro um pouco essa questão da eleição nacional, a eleição coletiva, né? Aplicando aí a Israel, mostrando que essa eleição permanece firme e segura. Deus ainda é pelo seu povo judeu, Deus ainda vela pelo seu povo judeu. Não dá pra ver a volta dos judeus pra Israel como um acidente. É um milagre. Inclusive, Barth é um dos citados do livro aqui, nem apoia essa posição. Barth diria que seria a única prova natural da existência divina é a presença permanente do povo judeu em nosso meio e o seu retorno pra sua terra. E aqui você tem que lembrar da crítica severa que Barth fazia a qualquer teologia natural. Então, é uma concessão que ele faz dentro do seu arcabouço doutrinal, né? Outra doutrina, que aí é uma revisão do que ele escreveu na teologia sistemática, é a teologia do pacto, doutrina do pacto. Eu vou mostrar que a doutrina do pacto é uma unidade, não tem como separar os pactos divinos a partir de Abraão até a nova aliança prometida pelos profetas. Todos esses pactos são feitos com Israel e com Judá, nenhum desses pactos é feito com genti. E o que há é que todos esses pactos são monergísticos e incondicionais. Deus vela pela manutenção e aprofundamento de cada um desses pactos. Isso, essa nova reeleitura, né? No meu livro, eu vou argumentar que o pacto sinaítico era condicional e porque o povo de Israel não conseguiu se manter fiel ao pacto sinaítico, perdeu o direito à terra. Hoje, eu fico até meio chateado, né? Eu tive que me posicionar no passado, mas hoje é até difícil. Qual a base bíblica pra essa afirmação que eu fiz lá atrás, né? Então, eu vou mostrar que há um único pacto que se desdobra, então isso é bem reformado, é bem calvinista, então há um único pacto que se desdobra, esses pactos são incondicionais, esses pactos são feitos com Israel e com Judá, e esses pactos tornam Israel e Judá um povo expandido, na medida que gentios são graciosamente incluídos nessa única aliança. Isso vai ter implicações para o conceito de terra, então eu vou mostrar que não temos como, não nos é autorizado espiritualizar a terra no Novo Testamento, alegorizar a terra, tipologizar a terra, a Eretz... A Terra de Israel, né? Exatamente, a ideia de Eretz permanece no Novo Testamento. Ah, é porque o Novo Testamento fala de terra, porque essa não é uma preocupação, o judeu já é só na terra. A preocupação deles é, estamos na terra, quando o reino virá? É a pergunta que é feita a Jesus em Atos capítulo 1, e Jesus não repreende seus discípulos por fazer essa pergunta, ele os corrige, dizendo que não compete, ele sabeu os tempos e as estações quando o reino virá a Israel. Então a ideia aí é argumentar que as promessas de terra permanecem no Novo Testamento, eu vou mostrar isso não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, de sacando as passagens principais do Novo Testamento, mostrando como não é necessário apelar tipologização, alegorização e espiritualização para relacionar a terra, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? É a terra de Israel, a terra de Israel com o microcosmo. Eu vou trabalhar um pouquinho aí o conceito da Torá, e a tradição reformada nos ajuda aqui de novo, né? Porque a tradição reformada fala do papel da lei, da importância da lei, do cumprimento da lei, a tradição reformada destaca o Shabá, então eu vou tratar o Shabá, só que tentando dar uma releitura, olhar com outro olhar o conceito de Shabá. Como eu já tenho dito, eu vou tratar de Holocausto também, outro tema que é pouco mencionado na literatura cristã, eu examinei vários livros de teodiceia e teologias sistemáticas que tratam do conceito de teodiceia no campo da providência, e às vezes o Holocausto é só mencionado. Mas como vindicar a bondade e a onipotência de Deus diante de seis milhões de judeus mortos? E aí, na parte final, eu vou desdobrar. Se esses pontos são corretos, são bíblicos e estão dentro dos limites da fé ortodoxa, cristã, protestante, no caso, reformada, quais são as implicações disso? Primeiro, para comunicar a mensagem do Messias aos judeus, e do outro lado, estender a mão a eles e, na medida do possível, ajudá-los e servir junto com eles para, pelo menos do que depende de nós, oferecer uma perspectiva diferente do mundo. Como antecipação do reino vindouro, o reino do Messias que veio e virá. Então, em linhas gerais, esse é quase um resumo da obra. A ligação da parte teológica com a parte histórica e a parte final como um desdobramento das questões teológicas que são elencadas no livro. Muito bom. Olha, só esses minutinhos aqui já despertam inúmeras perguntas. A gente vai fazer algumas delas aqui nessa conversa, mas se você, assim como eu, ficou curioso para ter essas respostas do Franklin sobre as perguntas que surgem a partir dessas teses defendidas, é aqui, no livro, que você vai ter esse aprofundamento maior. Então, eu convido você, mais uma vez, a adquirir esse livro e ler com mais calma. Mas, ainda assim, não saia daqui. Vamos continuar conversando sobre o livro com o Franklin. E agora, Franklin, diante dessas teses defendidas, eu acho que uma pergunta que talvez as pessoas façam logo de cara como isso difere de uma visão dispensacionalista? Porque, normalmente, quando se fala do papel de Israel, com mais ênfase, as pessoas tendem a associar ah, não, isso não é nada reformado, isso é dispensacionalista. Toda a sua tese aqui foi diferente disso. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Saul, obrigado pela pergunta, porque isso é muito engraçado. As pessoas estão me perguntando, Franklin, você mudou sua posição? Você agora é pré-milenista, você é dispensacional. Deixados para trás também. Exatamente. Então, o livro tem alguns gráficos, e nós colocamos aqui a Vida Nova, caprichou muito na obra. Com certeza ficou muito boa. Qualquer problema, que é culpa minha, não da editora, não é editora, fez o máximo para entregar um livro muito bonito para o leitor. Estou tentando localizar aqui uma tabela. Conseguiu, conseguiu. Ficou muito bom esse livro, cara. Que bom, eu gostei do produto final. Essa capa aqui. Ficou espetacular. Nossa, dá vontade de colocar com papel de parede. Muito bonito. É a torre de Davi. Ó, aqui, ó, aqui tem umas, na página 252, 253 e 254, o leitor vai encontrar algumas imagens aí, e essas imagens são para ilustrar o tratamento que eu estou dando a Romanos 11. Então, o dispensacionalismo visualiza a relação de Israel e a igreja como duas árvores plantadas lá da lado. A tradição reformada, e aqui eu preciso dar um toque aqui, Saor, a posição que eu abracei no passado, vindo de Hendrickson, Berkhoff, Rui Kema, Bavinck, na verdade, é um retorno à interpretação da Idade Média quanto à relação de igreja e Israel. Porque as noções de substituição surgem com a teologia medieval, e aí vai ter uma nota de rodapé aqui, quem quiser ler mais sobre o que os pais da igreja, os teólogos medievais, os professores medievais criam sobre Romanos 11, aí tem aqui como pesquisar. Mas eles deram um salto e voltaram para a Idade Média. Pularam e abandonaram toda a interpretação puritana e reformada típica do final do século XVI, século XX. Ah, entendi. Diga, Saor. Essa ideia aí de substituição é a substituição, a igreja assumindo o lugar de Israel, o que no livro você chama de supersessionismo, é isso? Exatamente. A linguagem técnica, inclusive, tem um gráfico dentro do livro, quer dizer, um box, na verdade, explicando exatamente o que é a teologia da substituição, o supersessionismo. Então, o especialista pensa em duas árvores. A teologia reformada, em parte, ligada mais ao neocalvinismo, pensa, junto com a teologia medieval antiga, em uma árvore que é arrancada e colocada a outra árvore no lugar. Aí você vai ter o gráfico aqui. O que eu estou argumentando, à luz da tradição reformada mais antiga, que ainda está presente, mas não é mais popular como outrora, é que é uma única árvore e nós, gentios, por causa do conceito do Israel expandido, do Israel espiritual, estamos sendo enxertados, graciosamente, com várias bravas, galhos bravos, nessa árvore, que é a única árvore que há. É a linguagem de Romanos 11, no caso? Exatamente, exatamente. Aí o que eu vou argumentar aqui é que a luz de Romanos 11 não dá para pensar em duas alianças distintas ou dois povos distintos, como é típico, não só no despersonalismo, como também no luteranismo contemporâneo. Eu vou mostrar no meu livro aqui que o luteranismo contemporâneo, assumindo a ideia de dois pactos, vai proibir a evangelização dos judeus. Eles vão entender que Deus tem uma forma de lidar com eles e outra forma de lidar com a igreja gentílica. Praticamente, quase, muito parecido com a posição despersonal. O que eu vou argumentar, relendo Romanos 9, 10 e 11, sobretudo, capítulo 11, e olhando a massa de estudos, de citações que eu coloco na primeira parte, que é a parte histórica, o que eu vou argumentar é que a única árvore, essa árvore permanece, porque Deus é fiel às suas promessas, Deus vela pela sua eleição, pela sua aliança, e galhos bravos estão sendo enxertados, no lugar dos galhos foram cortados, mas haverá um grande enxerto quando todos os raios serão salvos, antes, um pouco antes da vinda do nosso salvador em glória e poder para triunfar sobre a história, triunfar na história. Muito bom, e por mais que você já tenha dito isso aqui de algumas formas no podcast, é bom enfatizar, isso não quer dizer que todo descendente natural de Israel será salvo, não é? É uma questão de chamados diferentes. Exatamente, a Bíblia não autoriza nós fazermos esse tipo de afirmação, o que parece, para usar a linguagem protestante, típica, é que Deus vai derramar seu espírito com muito poder sobre Israel e os judeus em algum momento do futuro e por causa desse despertamento, desse avivamento, milhares e milhares de judeus ou milhões de judeus vão se converter, vão abraçar com fervor e lamentando e pranteando, abraçando com fervor o único Messias que é o filho de Davi, o maior judeu da história, Jesus, que ascendeu com carne judaica. Esse é o ponto, quando nós oramos a Deus em nome de Jesus e nós cremos que Jesus está à destra de Deus Pai e vive para interceder pelos céus, como a gente aprende em hebreus, nós estamos invocando o Messias judeu que tem carne judaica, que ascendeu os céus com a carne transformada na carne ressurreta judaica. Ele não abriu mão da sua humanidade, ele permanece ver o Deus, ver o homem, à destra de Deus, o Pai. Então, esse é outro ponto que eu trato um pouquinho de passagem aqui no meu livro, mais para o final, aí na parte final. E isso você está dizendo não é algo novo que você está trazendo, mas é um resgate do que temos no pensamento reformado ali entre o século XVI e XIX? Então, que grandes nomes que nós admiramos desse período defendiam isso ou como é isso na história entre os reformados? Olha, Saúl, começando com William Perkins, que aprendeu, desculpa, não vou dizer que aprendeu, mas ele estava seguindo a posição da Bíblia de Genebra nas suas notas de Romanos XI que são citadas aqui na íntegra. Então, a partir de William Perkins, que é um dos pais do puritanismo, eu diria o seguinte, praticamente todos os puritanos criam nesses dois pontos. Os judeus vão voltar para a sua terra e haverá conversão em massa dos judeus dando o seu fim. Eduard Twice, moderador da Assembleia de Westminster, cria nesses pontos. É mais fácil dizer o seguinte, Saúl, dos puritanos, o único que eu achei que não cria nesses dois pontos e os rejeitava é Richard Baxter. Ele fez um livro para tentar refutar esses dois pontos num debate com um dos irmãos, um dos parentes Merer, acho que foi escrevendo contra o Inchrey's Merer, que também era outro importante teólogo puritano daquela época. E isso está no meu livro. Então, assim, é quase um quem é quem entre final do século XVI e começo do século XX de quem cria nesses pontos. Jonathan Edwards, Charles Simeon, Charles Spurgeon, J.C. Ryle, Andrew Murray, Andrew Bonner, Oretzis Bonner, Robert Murray Machain, Martin Lloyd-Jones, J.C. Ryle. É assim, praticamente era uma crença solidificada no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos, de que esses dois pontos são parte da pregação cristã. Inclusive, o livro, assim, é bem bacana isso, o livro nasce de duas questões. Outro livro que eu li há muitos anos atrás que ficou na minha memória foi The Puritan Hope do Ian Murray, que é um dos grandes biógrafos reformados da atualidade. E aquilo veio na minha memória. Peraí, eu já li sobre isso do passado. Deixa eu voltar o livro. E aí está lá, citações em cima de citações mostrando, Murray mostrando, e ele está bem idoso agora, já veio ao Brasil acho que umas duas vezes, e eu precisei mandar um e-mail para ele, dizer, olha, Reverendo Murray, muito obrigado pelo seu livro, é um dos livros mais antigos dele, agora entendi um dos pontos importantes da sua obra, e quero dizer que eu estou usando na minha argumentação aqui, muito obrigado pela contribuição que o senhor deu à teologia. E outra pessoa contemporânea que me ajudou muito foi o Gerardo McDermott, um dos grandes especialistas em Edwards, e que publicou um livro pela Vida Nova, também sobre essa temática, e aquele livro ali já me abriu um bocado de janelas, e eu conversei um pouquinho com ele também, e foi outro teólogo contemporâneo que me ajudou bastante para perceber e reler a história, sobretudo nesse campo da escatologia, coisas que eu não tinha lido há 20 anos atrás, o Lee não ficou na memória, ele li naquela altura e não me chamou a atenção, mas agora eu espero que eu tenha ouvido agora. Rapaz, então quer dizer que todos esses nomes aí, Edwards, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, todos eles tinham essa ideia. Sim. Calvino também? Inclusive, já chego nele, inclusive, todos eles estão citados aqui, as citações deles, você vai encontrar aqui, para o leitor não precisar ficar correndo atrás de outras fontes, então eu tive o cuidado, por isso que o livro ficou um pouquinho grande, de colocar o máximo possível dessas citações históricas do livro. Entendi. Para você ter uma ideia, são quase 180 páginas de estudo histórico, tanto no campo reformado, mais amplo, presbiteriano, anglicano, continental, batista, como também no campo católico e luterano também. Mas, só pergunta mesmo, perdão? Não, então, era se Calvino. Ah, Calvino. Antes de falar de Calvino, eu cito aqui Lloyd-Jones, uma das últimas entrevistas que ele deu antes da morte dele, ele vai entender que a volta dos judeus a reconquista de Jerusalém em julho de 67 era cumprimento da palavra profética de Jesus Lucas 21, quando o tempo dos gentios terminar sobre Jerusalém. Então, ele fazia essa conexão. É interessante, ele já mais idoso, veterano, ele dizendo que agora o foco dele era mais na questão escatológica, ele lendo a escatologia, e Lloyd-Jones é um herdeiro dos puritanos, a teologia dele, a pregação dele é embebida na hermenêutica puritana típica da Confissão de Westminster, dos catecismos. Então, eu achei bem legal ele dizendo do desencanto dele com a política e que agora ele estava relendo sobre escatologia e ele já, nos comentários de Romanos, por exemplo, nos seus livros de doutrina, naquela trilogia de doutrina, ele já argumenta a respeito do primeiro ponto, quer dizer, do segundo ponto, quer dizer, os judeus vão se converter, vão abraçar o Messias em massa, antes da vinda, segunda vinda gloriosa do Salvador, mas aí nessa entrevista para Carl Henry, publicada na Christiane Today, ele vai falar do como ele via os judeus da Terra, é bem legal e é um testemunho emocionante. Carl Vina é interessante, no comentário de Romanos, que ele escreveu logo com 27 aninhos, novinho, já publicou dois best-sellers, Olha, é comparável, é isso aí. É extra classe, Carl Vina, assim, fora da escala, é difícil realmente tratar desse gênio, mas no livro de Romanos, ele vai assumir a interpretação exegética medieval para Romanos 11, isto é, Romanos 11 falaria de toda a igreja, apesar de ele ter uma, ele demonstrar um pouquinho de, eu diria assim, de desconforto com a posição que ele está assumindo ali. Mas na medida que ele foi avançando, e aqui o leitor tem que lembrar que a introdução que ele escreve ao seu comentário de Romanos vira um manual de hermenêutica calviniano, ele já dá todas as dicas de hermenêutica principais, ele está nessa introdução à epístola de Romanos, e na carreira dele como comentarista bíblico e expostor bíblico ele vai ser mais, lutar para ser fiel a esses valores e princípios. Só que é interessante, Calvino, quando interpreta o Antigo Testamento mais adiante, ele é bem histórico, ele não está preocupado em tipologizar o Antigo Testamento e harmonizar o Antigo Testamento com o novo, ele entende que há uma continuidade, inclusive isso é tratado das institutas, ele enfatiza mais a continuidade do que a descontinuidade, isso é citado aqui no livro também, essa parte da hermenêutica de Calvino, e ele vai ter uma posição muito favorável aos judeus, não há uma palavra grosseira da parte de Calvino contra os judeus como você vê em Lutero, e eu cito alguns trechos aqui do Livro e Feliz de Lutero contra os judeus e suas mentiras. Então Calvino tem uma postura ambígua, tá, Saúl? É Teodoro de Besa que vai pegar essa herança e vai começar a reler como conciliar o antigo e o novo testamento numa perspectiva mais histórica, mais profética, menos alegórica, menos espiritualizante. E aqui tem um ponto, Saúl, que assim me atingiu com força, é mais um daqueles casos, a gente lê, mas não presta atenção. A igreja cristã, desde os seus primórdios até a reforma, leu o antigo testamento ou em latim ou em grego. Ela não leu o texto original. São os reformadores, primeiro em Wittenberg, com Melanchthon, e o tio dele, Reuschen, mas sobretudo os reformados que vão priorizar o estudo do antigo testamento no hebraico e na sua cultura e história original. Então Calvino, com a sua ambiguidade quanto a Romanos 11 e o papel dos judeus na salvação, ele vai abrir o caminho para Beza e Perkins e Owen e Goodwin e Rutherford e outros grandes puritanos elaborarem essas duas doutrinas com mais profundidade. Ou seja, Israel vai voltar para a sua terra e haverá um retorno dos judeus em massa ao Messias. Até um debate entre os puritanos quanto à ordem. Então alguns puritanos achavam que os judeus abraçariam o Messias primeiro e voltariam para a sua terra depois, outros que os judeus voltariam para a sua terra primeiro e depois abraçariam a fé no Messias. Então Calvino tem essa postura um pouco ambígua quanto ao lugar dos judeus no plano da salvação, no plano da redenção, quando ele trata da eleição nas institutas, na edição de 1559, é o Calvino Maduro, ele fala da eleição nacional, da eleição coletiva, mas ele não desenvolve, tá, Saúl? Aí eu peguei o insight de Calvino e aí estou tentando elaborar no meu livro, mostrando que a ideia da eleição nacional não implica a negação da eleição individual e a eleição individual não implica a eliminação da eleição nacional. Os dois conceitos de eleição podem ficar juntos dentro de um trabalho teológico sistemático. das doutrinas. Muito interessante, muito interessante. E diante disso, diante desse pensamento majoritário no meio reformado do século XVI a XIX aí, mais ou menos, por que que hoje é tão predominante no meio reformado e associado à ideia de ser reformado à questão do supersessionismo, da substituição de Israel pela igreja, da igreja substituindo Israel? Você falou um pouco disso, mas qual é a motivação de voltar ali ao período antes da reforma com essa ideia? Outra boa pergunta, Saúl, até o século XIX havia uma tensão saudável na escatologia. Quem lê Tiard Spurgeon, por exemplo, vai ter muita dificuldade em enquadrar Spurgeon. Alguns vão ler Spurgeon como pós-milenista, outros como amilenista, talvez um amilenista otimista, outros como pré-milenista histórico. Não havia uma preocupação, pelo menos no campo reformado, mais amplo, presbiteriano, batista, anglicano, congregacional, de se definir em termos de escatologia. Havia uma ênfase mais sotrológica, e uma ênfase hermenêutica, daí a ideia da eleição e da aliança. Uma aliança, uma eleição. com o advento do dispensacionalismo, que nasce entre anglicanos de linha reformada, Darby, era anglicano, sotrologia, ele era calvinista, era monergista, começa a haver uma necessidade dos reformados se posicionar. E aí é Bavinck, Herman Bavinck, que é brilhante, um dos grandes dogmatas da história, ele vai se posicionar dando um status de confissão ao milenismo, como se o milenismo fosse a única possibilidade interpretativa da chamada escatologia cósmica. Então ele vai rejeitar o dispensacionalismo com toda a força e vai rejeitar aquilo que na cabeça dele estava conectado exclusivamente com o dispensacionalismo. O conceito de terra se tratar de forma literal e uma eventual base bíblica que apontasse para um retorno dos judeus em massa à fé do Messias, como era na igreja primitiva. A igreja primitiva era basicamente composta de judeus. Os apóstolos todos eram judeus. Talvez o único dos escritores do Novo Testamento que não fosse judeu era Lucas, mas mesmo assim não há certeza do background dele nesse sentido. Os outros todos eram judeus de judeus. Paulo, com a sua herança, e que ele fala da sua herança desse dentro da tribo de Benjamim, o novo Saulo. Mas o fato é que Bavinck, ao dar status ao amelianismo, ele vai ter que apelar para algum argumento hermenêutico para relever o Antigo Testamento. Ele vai apelar para o argumento da igreja medieval de espiritualizar, tipologizar, ou alegorizar o Antigo Testamento. Eu não sou contra a tipologia, eu tento usá-la apropriadamente, dentro de certos limites, mas quando a tipologia começa a se tornar comum, texto após texto do Antigo Testamento, a gente está, muito provavelmente, alegorizando o Antigo Testamento, tipologizando o Antigo Testamento. E aí, Saulo, é assim, o trabalho de pesquisa teológica nunca para. O trabalho de estudo, de reflexão, então eu publico o meu livro e depois vem um insight. Eu até comecei com alguns colegas essa semana, semana passada, hoje é comum falar de pregar Cristo no Antigo Testamento, de enfatizar uma pregação cristológica no Antigo Testamento, o que me parece coloca uma tensão muito grande entre as duas metades da Sagrada Escritura e coloca um peso muito grande sobre o intérprete, o pregador e o expositor do Antigo Testamento. Então, houve-se palavras do tipo, olha, a gente tem que pregar o Antigo Testamento de tal forma que o judeu não ficasse confortável entre nós, coisas desse gênero. Isso é escrito, isso é dito, né? Mas, vamos lá, o que me ocorre agora, lendo um ensaio, depois de ter publicado o livro, continuei pesquisando e lendo, um ensaio em que o autor faz o seguinte argumento, se Havé é o Deus uno e trino, e o Novo Testamento revela que Jesus é Havé e que o Espírito Santo também é Havé, então, a nossa pregação deve ser tritariana e não apenas centrada em Jesus. Jesus é uma das pessoas da Deidade, do Deus Uno, junto com o Pai, junto com o Filho. Na comunhão eterna, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Então, se o foco desse autor, Sulam, está correto, e Havé é o Deus Uno e trino, ele é o Eterno, ele é o Inefável, mas que age já na história e ele está agindo em teofanias da história no Antigo Testamento, em Abraão, em Josué, etc., então, isso coloca um outro foco na forma da gente interpretar o Antigo Testamento e pregar o Antigo Testamento. Nós já pressupomos que o Deus Uno e Trino já está operando ali, e o papel do pregador não é tanto destacar o Messias artificialmente algumas vezes, mas é destacar que o Deus Uno e Trino que virá a nós da pessoa de Jesus na história, ele já está operando com o poder no Antigo Testamento com seus santos, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, etc. Então, se essa leitura do Solam está correta, isso tira um peso gigantesco dos pregadores, isso não quer dizer que a gente não vá apelar tipologização, sim, mas dentro de certos parâmetros, por exemplo, quando o tipo e o antítipo são claramente delineados tanto no Antigo e Novo Testamento, ok? Então, aí, já que a gente tem uma autorização inspirada, nós podemos apelar para tipologização, mas, do mais, a gente pode mostrar o que o texto fala do Messias como mediador do pacto, o que o texto fala do reino, o que o texto fala de aliança e, sobretudo, do Deus que está agindo naquele texto. Então, a justiça divina, a misericórdia divina sempre em referência ao Deus Yavé, o Deus Unitrino, que apareceu a Moisés na Sárcia que ardia e não se consumia. Muito bom. Agora, tem gente que defende uma linha superseccionista de substituição, mas, ainda assim, fala de uma conversão em massa do Israel, fala de uma volta de Israel e tudo mais. Seria contraditório a ideia de defender a substituição de Israel pela igreja e, ainda assim, defender a tese de que há essa importância para Israel na união, na conversão, no final? Então, essa era a minha posição. Minha posição está na teologia sistemática que eu escrevi com o doutor Alan Maite e, ali, o doutor Alan Maite não tem culpa nenhuma daquilo. Ele é pré-milenista histórico, a culpa é minha, exclusiva, já que eu ainda sou a milenista, não é milenista otimista, como eu costumo brincar, mas, de certa forma, você nota o ponto correto. Há uma tensão, há uma incoerência nessa argumentação e você pode ver ela tanto no que eu escrevi no passado como em Antony Huckman, sobretudo, ele vai explicitamente admitir que haverá uma conversão futura de Israel, só que tendo tirado a base bíblica, sobretudo Romanos 11. Então, ao mesmo tempo, parece que Huckman tem as suas conexões com o calvinismo mais antigo, como eu também tinha, mas não consegue ajustar um dado à sua crença atual na defesa do hamilianismo. Então, é interessante, por exemplo, na minha pesquisa, Amsterdã se tornou um lugar famoso por abrigar judeus. Amsterdã era chamado Jerusalém do Norte. Por quê? Porque o clima da igreja reformada era um clima de simpatia para com os judeus no Antigo Testamento. Para citar Agostinho, a igreja reformada holandesa via os judeus como os guardiões da Sagrada Escritura. Então, Vitcius, Abrakel e Cosseius e praticamente todos os teólogos holandeses com uma ou outra exceção como Van Maastricht entre o século XVII e século XIX até Kuyper e, sobretudo, Bavink, cria naqueles dois pontos que o Elencape estão conectados com o puritanismo. que Israel vai voltar para a sua terra. Isso pode ser visto em Brackel. Eu tenho a citação completa do Brackel aqui e que haverá um retorno dos judeus ao Messias como um prenúncio da vinda gloriosa e triunfante do Messias. Interessante. Agora, essa ideia de substituição, ela também, você acha que ela tem alguma relação com o antissemitismo que surgiu com mais força também levando ao Holocausto? As ideias de Lutero também, você acha que tem algum peso em relação ao Holocausto? Mas antes, vamos segurar só um pouquinho isso aqui. Eu acho que tem uma questão de contexto histórico, de alinhamento histórico mais interessante para a gente seguir, que é como esse antissemitismo que a gente viu com mais força agora na época do Holocausto, ele está presente na história da igreja ao longo dos anos? Então, o antissemitismo religioso, no livro eu vou distinguir entre o antissemitismo religioso e o étnico que se tornou dominante no Ocidente, França, Rússia, depois Alemanha a partir do século XIX, o caso Dreyfus é um caso emblemático, o Holocausto é outro caso emblemático, os pogroms da Rússia é outro caso emblemático também. O antissemitismo religioso se confunde, infelizmente, com a soteriologia e com a escatologia cristãs. Então, já cedo, por exemplo, eu coloco isso aqui, o sífilis do meu livro, você vai ter aí, por exemplo, decisões conciliares exigindo os judeus quando eles exigem de nenhuma outra etnia, o abandono completo da sua história e sua cultura para se tornar cristão. a ideia aqui é o seguinte, o judeu quer abraçar a fé no Messias, quer ser batizado da igreja cristã, ótimo, confessa o Messias e come um sanduíche de mortadela ou de presunto ou de menina, para provar que agora é um cristão de fato. E aí, os dois argumentos principais tristes, um é o supersessionismo, a igreja substitui Israel, mas por que a igreja substitui Israel? Porque Israel coletivamente é culpado do deicídio, da morte do Salvador. Então, porque os judeus coletivamente são acusados da morte do Salvador, então eles agora são removidos do plano de Deus e substituídos por uma nova aliança feita com uma igreja majoritariamente gentílica e todo judeu que quiser entrar nessa igreja gentílica deve renunciar a todo o judaísmo, inclusive, aspectos da sua cultura, festas, história, dieta e abraçar valores gentílicos. Nós temos uma tragédia que vai perdurar durante muito tempo e chega a ser o clímax horroroso no holocausto. O holocausto faz parte de um outro enquadramento do antissemitismo, que é o antissemitismo de fundo ético. Então, o judeu não é mais desprezado pela sua religião, mas pela sua etnia. ele é visto como alguém inferior. É chocante descobrir, eu trato isso no livro, que os alemães usaram pesticida para matar os judeus numa escala monstruosa, porque a ideia é que os judeus são equivalentes a uma praga, uma vermes. E, infelizmente, certos segmentos da igreja protestante na Alemanha, para justificar o seu desprezo, o seu ódio pelos judeus enquanto etnia, voltaram a Lutero e aos dois ou três escritos que Lutero preparou, atacando muito duramente, muito rudimente os judeus, estimulando o seu banimento. Ele não estimula o assassinato de judeus em nenhum momento, mas ele estimula que os judeus sejam banidos dos burgos cristãos, suas sinagogas sejam tomadas e transformadas em escolas ou destruídas, a Torá seja queimada, e os judeus sejam realmente expurgados das cidades cristãs na Alemanha. Os textos foram tão ruins de Lutero que, por exemplo, em Strasbourg, eles foram proibidos pelos pastores de Strasbourg de circular e serem publicados em Strasbourg. E, como eu tento argumentar, são os reformados que vão trazer uma perspectiva diferente para o debate de como lidar com o Antigo Testamento, sobretudo, a preocupação principal, e daí como lidar com os judeus. Por exemplo, a partir do século XVII, a igreja da Escócia, que seria presbiteriana, fundada por Dionox, começa a importar rabinos para eles ensinaram na Universidade de Edimburgo os futuros pastores. Isso é muito interessante, isso eu cito no meu livro. Durante quase 200 anos, século XVII, XVIII, começo do século XIX, não vai ter um único incidente de antissemitismo da Escócia presbiteriana. Inclusive, o grande romancista escocês, Sir Walter Scott, quando ele escreve seus livros, ele vai tratar do judeu sempre na luz positiva. Como em Vanhoé, uma família judaica, um pai e uma filha, são personagens principais do livro. E sempre na luz positiva. Eles têm a sua importância na história, no desenrolar da história. E Sir Walter Scott é um dos grandes romancistas, um dos grandes escritores escoceses, na época de ouro do presbiterianismo, século XIX, metade do século XIX. Então, isso é bem curioso, como é que são os reformados que vão lutar relendo, para reler o Antigo Testamento na sua língua original, no seu pano de fundo histórico, cultural, social, e a partir disso vão reavaliar o papel dos judeus e da própria terra. Bem bacana isso. Agora, Franklin, obviamente, é completamente errado a gente querer exterminar um povo de qualquer, seja lá a motivação, mas, nesse sentido, como aconteceu com o Holocausto. Mas o que me vem aqui a pergunta é, quais os erros de quem não valoriza o papel étnico de Israel como o povo de Deus? qual é o problema de você não entender uma importância do povo étnico de Israel? Então, voltando um pouquinho, lá na minha história inicial, da minha experiência lá no Museu Amigos de Sião, eu preciso dizer aqui que eu sempre admirei muito o Estado de Israel. Não só por ser uma democracia, um dos países com o maior índice de liberdade de expressão no mundo inteiro, você tem judeus ultra-ortodoxos que desprezam o Estado de Israel e são protegidos pelo Estado de Israel, vivem em Israel. Você tem judeus completamente liberais em termos de usos e costumes, completamente secularizados e protegidos do Estado de Israel. Mas eu amava Israel pela sua inventividade, pela sua coragem, eu sempre gostei muito da história militar, então, desde cedo, eu li sobre a guerra de independência de 1948, a guerra do Yom Kippur em 73, a guerra de 67. Então, do outro lado, eu amava Israel, gostava de Israel e dos judeus, mas sem conseguir ajustá-los na minha teologia. Esse talvez seja um exemplo de um problema menos complicado. No exemplo mais complicado, infelizmente, Saúl, começa a aumentar no protestantismo histórico, sobretudo, antissemitismo. As denominações protestantes principais hoje, e eu documento isso no meu livro, tanto na América como no Reino Unido são antissemitas. Alguns dos principais preletores anglicanos, pregadores ou teólogos anglicanos da atualidade são antissemitas. Eles querem distinguir entre antissemitismo e antisionismo, então eles vão dizer que são antisionistas, mas o antisionismo é antissemitismo. O que é antisionismo? Só para deixar claro para o pessoal aqui. Ok, obrigado. É dizer o seguinte, o judeu tem que ser protegido como indivíduo, mas ele roubou a terra dos árabes, ele não tem direito à terra. Entendi. E aí os judeus podem viver na terra, mas não deveriam ter o seu estado na terra. Deveria haver um estado binacional. Então acaba-se o estado de Israel, acaba-se o caráter judaico do estado de Israel, o que vai ter é um estado misto de árabes e judeus convivendo. Só que vai estudar como é que isso acontecia, por exemplo, na época dos turcos otomanos, na época do mandato britânico da Palestina. Quem sofria? Não eram árabes, eram judeus. Volta e meia assassinados, linchados na rua, sem nenhuma proteção. Então hoje, isso é muito, para mim, agora é chocante. Grandes eruditos do americanismo, como Colin Chapman, N.T. Wright, John Stott, por exemplo, eles dizem que são amigos dos judeus que querem, eles não são supersessionistas, apesar de ser uma, principalmente N.T. Wright defendeu uma variante do supersessionismo, para ele, Cristo é Israel e aí com isso é anulado a noção de terra de Israel, de um novo, de um Israel reconstituído, de judeus voltando para a terra, etc. Mas, no final, até mesmo os judeus vão dizer, olha, o que eles estão defendendo na verdade é antissemitismo. Eles estão voltando às mesmas posições de outrora, em que o judeu não tem mais nenhum papel, a eleição de Israel não tem mais nenhum lugar, o fato de Israel estar na terra deles é um mero acidente histórico, não tem nada a ver com Bíblia, com profecia, com soteriologia, com escatologia, ao ponto de que, por exemplo, eu documento isso aqui, no meu livro, um dos principais livros de ataque ao sionismo é de um clérigo anglicano chamado Stephen Sizer, ou Sizer, e quem faz o endoço do livro dele, entre outros, John Stott, Peter Walker, Hank Hanegraaff, Colin Chapman, um luterano muito antissemita chamado Nain Atik, que ficou muito popular, ele é um árabe luterano, mas muito supersessionista, muito anti-Israel, anti-judeu mesmo, e, curiosamente, esse livro desse homem é publicado na Argentina, na edição espanhola, é publicado na Argentina por editora neonazista, uma editora que publica e vincula materiais de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, e livros neonazistas contemporâneos também, e a capa é horrorosa no que seria a terra de Israel, na capa do livro, na edição espanhola do livro, o mapa da terra de Israel, na verdade, é uma bandeira da Palestina, e uma faca cravada é a bandeira de Israel, tem a bandeira de Israel e o sangue escorrendo do território ali, que tem a bandeira toda, cobrindo todo o território, a bandeira da Palestina, que não existia com, nunca existiu com o país. Próprios líderes da Organização de Libertação da Palestina admitiram que isso em 67, em 1967, que a Palestina era uma construção, não havia capital, não havia hino antes, não havia território, os árabes palestinos viraram um joguete dentro do próprio Oriente Médio, uma bola de ping-pong entre Jordânia, Líbano, e assim sucessivamente. Egito. Então é essa ideia aí de que uma coisa está bem ligada à outra, o antissemitismo e o antisionismo. E o antisionismo, então, ele está ligado a ser contrário à importância de uma terra para Israel, da terra de Israel para os judeus étnicos. Então isso aí seria... Pode falar. No nível mais sofisticado, autores vão dizer não, nós amamos judeus, nós somos contra o holocausto, mas somos contra a terra de Israel. É um projeto colonialista, é um projeto ocidental, o que tem que se fazer é particionar a terra e ter dois povos e uma nação. Ué, isso vai contra até a ideia da esquerda de autodeterminação dos povos, né? Então é curioso como o argumento se contradiz e que reflete não o antisionismo, mas o antissemitismo presente, né? Na carne daqueles que criticam o Estado de Israel. Que assim, eu deixo claro no livro, o Estado de Israel não é perfeito, né? Inclusive, no final, vou introduzir um debate e dar a fonte bibliográfica para quem quiser ler mais, né? Até rabinos, judaicos, judeus hoje, eles... O debate é o seguinte, como falar de que a volta do povo para a terra é cumprimento das promessas de Deus de Zacarias 12, 14, por exemplo, Isaías 61, 64, com o fato de que parte de Israel ainda é infiel. Isso da perspectiva judaica. Então, essa tensão dentro do próprio judaísmo, eu vou citar um livro de rabinos aqui mostrando isso, mas o fato de Israel ser imperfeito, como qualquer nação, ter os mesmos defeitos, os mesmos pecados de qualquer nação, isso não é válido o fato de que Deus cumpriu suas promessas com os judeus, levando-os de volta para a sua terra e, Saor, no final, os judeus terem o seu pedaço de chão, que é o lugar ancestral que Deus havia prometido a Abraão, é a salvaguarda dos judeus. É a forma deles se defenderem e se preservarem, eles terem a sua terra. e, assim, nas minhas pesquisas anteriores, inclusive, sobre a guerra de 67, a guerra de 73, o combustível das nações árabes era o antissemitismo, eles queriam exterminar de novo Israel. Você pega declarações recentes no Irã, declarações oficiais, eles dizem, tipo, olha, o problema de Eichmann é que ele não fez serviço completo, o problema de Hitler é que ele não fez serviço completo. Isso em pleno século XXI, só que, infelizmente, esse ódio ao judeu está aumentando no ocidente. Hoje, a Suécia, a comunidade judaica praticamente sumiu da Suécia por causa do secularismo e do aumento dos muçulmanos na Suécia com violência, ataques. Em Berlim, há tempos atrás, o chefe da polícia de Berlim sugeriu que os judeus não andassem com kibar na rua. Então, a nossa preocupação aqui é dupla. Primeiro, com os judeus, como nossos irmãos mais velhos, para citar Agostinho como os guardiões da Bíblia, a gente tem ficado do lado deles. E, do outro lado, o que começa com os judeus vai terminar com os cristãos. Historicamente, é isso. Então, se a gente hoje não é pelos judeus, quando as forças da secularização vierem atrás dos cristãos com ódio mortal, não vai ter ninguém para ficar do lado dos cristãos também. Então, me parece que a questão social, política, é um pouco mais ampla e os cristãos parecem que estão tendo dificuldade em perceber essas questões de mudança cultural, a esquecimento do que é o Holocausto. Muitas pessoas nem sabem mais o que é o Holocausto. Lissa de Schindler deveria ser obrigatório em escolas. Ninguém nem sabe que filme é esse. Então, me parece que a gente começa a ver um desprezo não só pelos judeus, mas também pelo cristianismo, que partilha mais da metade da Bíblia com os judeus. O Novo Testamento, de certa forma, é uma explicação inspirada para mostrar que Deus cumpriu, está cumprindo, cumprirá as grandes promessas que ele fez no Antigo Testamento. Muito bom. Então, a questão da terra é importantíssima para a existência étnica de Israel como um todo. Não é só uma questão de há um território. E uma coisa que você falou que me chama a atenção é que essa questão dos árabes de forma geral não seria simplesmente pela terra, mas pela destruição do Israel étnico. Exatamente. E varrer do mapa os resquícios de cristianismo naquele território. me espanta, por exemplo, ver declarações antisionistas de cristãos que vivem no território de Israel. Porque, no final, Israel não só salvaguarda a liberdade desses cristãos, de crer, manter a sua fé na terra dos judeus, na terra de Israel, mas os judeus é que preservam os sítios arqueológicos, continuam trabalhando os sítios arqueológicos. Poxa, qualquer pessoa que vá ao Oriente Médio, vá no Líbano, vá na Autoridade Palestina, vá na Síria. O que é feito dos sítios arqueológicos nesses lugares? Ou não são estudados, estão abandonados, ou foram destruídos, vandalizados. Os judeus estão preservando a nossa herança cristã. Só isso deveria ser motivo de muita gratidão a eles. quem viaja para lá, passeia pela Galiléia, vá em Magdala, que é encantador, vá em Cafarnaum, que é espetacular você andar ali na cidadoga do quarto século, você vê onde era a cidadoga do tempo de Jesus, você andar por Jerusalém, ir amassada ao Mar Morto. Por que ser preservado? Porque os judeus amam a sua história. E para a mentalidade judaica, que não é grega, que não é latina, a história é o campo onde Deus se revela, onde Deus opera. Então a gente tem que preservar e valorizar os sítios históricos, arqueológicos, porque ali é o lugar onde Deus testemunha da sua ação. Aliás, um ponto bem diferente que eu coloco nesse livro aqui, Saúl, talvez vai espantar algumas pessoas, é defender, usando aí a frase famosa do meu amigo Luiz Sayão, que a terra de Israel é a Bíblia em 3D. Então não há dificuldade em chamarmos a terra de Israel também de terra santa. porque de certa forma como nós estamos lá e estamos lendo a Bíblia enquanto andamos ali por aquele lugar e estamos peregrinando por aquele lugar, parece que é um ajuste fino. A gente começa a perceber nuances no texto, na revelação de Deus, um texto que a gente não percebia antes, lugar dos montes do Evangelho de Mateus. Os montes são determinantes, aí você está na Galileia, você sobe para Jerusalém. Um momento emocionante que eu tive em uma dessas viagens que eu fui para Israel foi saindo de Qumran e subindo para Jerusalém de ônibus. A gente começa a experimentar ali a subida, começa a dar pressão no ouvido, aí eu peguei o microfone e, gente, vamos ler os salmos de homagem aqui? A gente está se unindo com peregrinos do passado que subiram para Jerusalém cantando salmos de homagem, muito provavelmente. Então a gente comecei a ler os salmos de homagem e foi um momento bem emocionante ali. Há um ajuste fino. Então eu mostro aqui como cristãos do passado valorizaram a Terra como um lugar importante para a reflexão bíblica, para o estudo da Bíblia, para o aumento da nossa fé, da nossa crença em Deus, da nossa espiritualidade. Muito bom. Então, Franklin, diante disso, o que você defende aqui poderia ser chamado de um sionismo cristão, algo assim, que nós deveríamos ser, a Bíblia nos dá base para sermos a favor de um sionismo cristão, ou algo assim? De certa forma, sim. Eu fico um pouco reticente de usar a expressão por causa do desgaste e dos ataques que têm sido feitos ao sionismo. Mas eu não posso ter vergonha e a gente tem que dar o nome às coisas, então eu vou dizer na introdução do livro que o que eu estou defendendo é um argumento sionista cristão. Então eu estou pisando nas pisaduras de quem veio antes de mim e tentando reler a Bíblia à luz dessa massa de informações históricas que me chegou. Olha, é muito interessante, o cristianismo protestante americano até a década de 50 e 60 era fortemente sionista cristão. As denominações principais, então, vai ter gente que vai se espantar em descobrir aqui Calbarte, Richard Niebuhr, Martin Luther King eram sionistas cristãos. Inclusive, eu cito a frase aqui do Martin Luther King, a última conversa que ele teve antes de ser assassinado em Memphis, alguém começa a falar mal de Israel, ele diz, olha, fica quieto, cala a boca, o que você está falando é antissemitismo. Ah, mas é antisionismo. Não, 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 isso é antissemitismo. E a conversa acabou ali. Eu cito a frase da íntegra da documentação de onde isso foi retirado. Então, é muito curioso, aí a partir de década de 50, quando o conservadorismo teológico é jogado para fora, a neortodoxia se desgastou, Bart deixou de ser influência salutar nesse aspecto do protestantismo norte-americano, aí, meu amigo, as denominações principais americanas, presbiteriana, metodista, luterana, cada declaração antissemita de arrepiar os cabelos, parece que você voltou à década de 30, ou aos julgamentos de Richard Dreyfus lá no começo do século XX. É assustador, assustador. Eu cito aqui um documento da igreja da Escócia recente que é de corar de vergonha. não se aprendeu nada com o Holocausto, não se aprendeu nada com a conivência de parte da igreja reformada, evangélica, luterana, na Alemanha com Adolf Hitler. E está voltando tudo, parece que está voltando essa releitura bíblica para fomentar o desprezo e, no final, o ódio contra os judeus. Olha só, ainda tinha muitas outras perguntas que eu queria fazer diante dessa nossa conversa, é uma conversa muito boa, muito proveitosa, mas o tempo fica curto, então eu deixo a recomendação para o pessoal também que, assim como eu quero aprender mais sobre essas teses que o Franklin está defendendo, a gente pode vir aqui para ler esse livro e, claro, olhar aqui toda a base que ele dá a respeito das escrituras para essas ideias. Muito bom. Agora, Franklin, fica também para a gente terminar aqui a recomendação desse livro aqui, o Por Amor de Sião, qual é a relevância dele para o cristão de forma geral na época que nós vivemos? Para quem você recomenda e por que deveria ler? Olha, o livro não é a palavra final nessa questão, tá? O livro foi escrito para que eu organizasse as minhas ideias, para eu tentar pensar com clareza, né? Quero organizar as ideias assim que nem você, viu, Franklin? Quero aprender a organizar ideias e produzir um livro desse aqui. Ai, ai. Ué, as portas estão abertas da vida nova, vamos trabalhar aí. agora gostei. Manda seus textos aí, manda seus textos aí, vamos negociar. Vamos lá. Mas eu diria o seguinte, o livro, Saora, é importante para dentro do, a partir da herança de João Calvino, herança de Genebra, a gente lê a Bíblia como unidade literária, lê o Antigo Testamento nos seus termos, como a primeira metade da Sagrada Escritura, resistir à tentação fácil de alegorizar, espiritualizar o Antigo Testamento, mas lê o Antigo Testamento como o começo do drama da história da Redentiva, o início e o... começa-se o fio da meada, o desdobramento, que vai chegar ao clímax em Jesus, nosso único Messias, filho de Deus, filho de Davi. Então, lê a Bíblia como unidade literária e compreender a quantidade da eleição de Israel, que é central para a nossa eleição. Se Deus abandonou a sua eleição para Israel, por que ele não abandonou a nossa eleição sendo que a gente é tão pecador quanto os judeus? Talvez até mais. Porque a gente abraçou a revelação do Messias e a gente continua dando cabeçada, dando mau testemunho, quando a gente é chamado a suscitar ciúme nos judeus para que eles corram para o Messias, como Paulo vai dizer em Romanos 11. Então, reler a questão da eleição coletiva, a eleição nacional de Israel, entender ou reinterpretar o conceito de terra. Inclusive, um ponto que eu levanto é que se a gente espiritualiza o conceito de terra, que é a quarta palavra, eretz, é a quarta palavra mais citada em todo o Antigo Testamento. Então, se a gente espiritualiza ou alegoriza a terra, a gente não tem uma base bíblica para defender teologia moral e ética no trato de Israel com a sua própria terra hoje. A gente não tem como chamar eles a honrar e a vé, honrar o nome, o eterno, se a gente não crê que a Bíblia no Novo Testamento também continua encarando de forma literal o conceito de terra no Antigo Testamento. O livro, como eu disse, é a minha tentativa de responder a mim mesmo essas questões. É uma introdução. Eu oro aí que Deus levante outros, quem sabe até o Saor aí, para aprofundar e trabalhar temas do livro. Eu me vejo aí abrindo picada, literalmente. Por exemplo, acabei de falar para você aí, eu lendo agora, eu publiquei o livro e continuei lendo, então chega um texto sobre Yavé como Deus uno e trino, um tema interessantíssimo para a gente conectar com a hermenêutica, com a exposição do Antigo Testamento. Então, há bastante campo para andar. Então, meu livro é uma oferta de amor, por assim dizer, para que outros sigam nesse caminho como eu ouvi o que outros falaram. Então, que outros possam se unir também e aprofundar e aperfeiçoar e avaliar, eventualmente criticar e reformar pontos que são levantados nesse livro aí. Muito bom, Franklin. Muito obrigado realmente pela sua presença aqui. Essa conversa foi muito boa. Obrigado por esse livro, por organizar seus pensamentos tão bem assim. Muito obrigado, então. Eu que agradeço, Saúl. Eu agradeço aí pela presença. Muito obrigado pela... Pode falar. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção aí. Deus te abençoe nesse ministério aí de promover boa literatura em nosso meio aí. Amém, amém. Deus continue lhe abençoando na produção de livros assim, de bons materiais para a gente refletir sobre a palavra e para a glória de Deus. E você que está nos ouvindo, se gostou desse podcast, compartilha também com outras pessoas. Se inscreve aí na sua principal plataforma de podcast para nos acompanhar. Também no YouTube, porque você pode tanto ouvir como assistir aos podcasts da Vida Nova. E fica de olho que logo, logo teremos outros. Além disso, sempre fique de olho nos lançamentos da Vida Nova que está nos abençoando com bons materiais como Por Amor de Sião, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus do Franklin Ferreira. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu!